Fala galera, aqui o que a gente fala é Demet House e a gente vai me dar mais um vídeo que vai recrutar de commodities para vocês então. Beleza. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar naquelas coisinhas rosinhas lá que a gente viu no fim do vídeo. Isso mesmo, vamos trabalhar com elas. Conseguir muita pedra e fazer a eficiência preferida. Só veja como está trabalhando as máquinas aqui. Se cair coisa aqui, não estou nem lixando, porque agora a gente tem um sistema de sub-adastecimento automático. Beleza demais. Vamos lá. Vamos fazer a máquina de... Deixa eu ver. Quantas paradinhas já estão disponíveis? O Madre. Aqui. O Madre. Igual o nome aqui. É melhor eu procurar aqui. O Madre. O Madre. Eu tenho bastante já. Vou pedir um stack aqui. Só para mim trabalhar tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho Crafting Logistics. Vai. Pronto. 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 Só um. Existir para não saber mais coisas dessas. Você vê bem? Tá velho. Chega rápido. Você vem por onde? Vou por lá. Tava dentro daqueles balas naqueles negócios lá. Manda velho. Que bola minha vida aí. Tô falta gravar quatro, três vídeos seguidos. Os dois últimos vídeos que você viu, eu também gravei hoje. Pronto. Beleza. Agora vamos lançar aqui. Vocês podem ver que quando eu colocar ela aí de determinada forma. Por exemplo, eu consigo fazer um bloco de grama. Eu consigo fazer, por exemplo. Esse aqui, ele é como se fosse uma pasta base de coisas no Minecraft. Como se fosse uma coisa de jamão. Eu vou até setar aqui. Não, na verdade não. Porque nós temos já sabe, por exemplo. Através do... Showcut. 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 Por exemplo. Você vê. Tem como fazer outras coisas, por exemplo. Tem de tudo. O que a gente quer fazer é o Iridium Horde. Essa pecinha aqui que vai ser muito eficaz pra gente. Vocês viram, por exemplo, aqui no... Vamos mostrar alguma... Negócia prática dele. O Advances de Solar Fé, né? Esse cara aqui. Ele usa... Não, Advances não. É... Ultimate. Ultimater. Ultimater. Ultimater Solar Fé. Ele usa... Esse Solar Alloy que basicamente é o Iridium Plant. E ele está a desfazer, por sinal. Mas não tem problema aqui. Já monta no sistema. Tem esse cara aqui. Sumar aqui. Que eu não sei fazer. Ah, tá. Beleza. A gente já vai aproveitar e setar ele então. Sumar. Tem aqui. Sumar. Tem. Eu já quero ensinar meu sistema a fazer o... Um... Um podão lá. Entendeu? Vou desligar onde eu fui. Desligar um rolando no fundo aí. Não sei, galera. Vocês gostam dessa bubidinha que ficou rolando no fundo aí? Pelo menos eu vou dar uma distraída, não sei, aí. Solar em Plant. E dirige um Plant. Colocar os corpos todas as partes aqui. Só pra... Um corte. A gente está quase acabando essa parede aqui. Vai faltar só essa aqui. Essa parede aqui. Um pouquinho coisa, né? Mas... Eu vou usar praticamente só pra fazer o... Não sei pra mim daqui a parada. Olha lá. O Blaze Holds, enfim. Que vai ser massa pra gente. Não sei. Beleza. Vamos lá pra cima agora, né? Não. Não. Eu preciso ir lá pra cima. Só raciocinar com os meus pensamentos. Não. Na verdade, não. Pode ser aqui mesmo. Vou usar só de... Quatro Aloys. Um diamante. Chega aí, cara. Está diante de você. Está feita pra mim também. É quatro Aloys desse aqui. Um, dois, três, quatro. Dirigem. Um, dois, três, quatro. Beleza. É bem rápido. Já pode estar chegando aí. Ele tem que subir lá pra cima. Macerar lá. Uh, dêêêêê. De novo. Que deve estar chegando aí. Vou guardar o outro aqui. Cadê? Tem bastante Marble czy Eu não sei o que eu vou fazer com isso, talvez eu faça uma fábrica lá fora Pra usar os ídolos de ser mudado A loja chega mais em bacana Quando o sistema já sabe aproveitar quase tudo, praticamente Fica bem simples da gente trabalhar Com essas novas coisas aí Que massa, 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 já acabamos na parede O que importa pra mim Beleza Basicamente Eu fiz isso aqui mais pra poder fazer o... Nossa senhora Quer ver ó Vocês podem ver lá em cima lá ó Esses geradores aqui eles são... São ineficientes Pra quantidade de... O Mether que eles fabricam Principalmente de noite que fica fraquinho, eles trabalham menos Só que o bom que eles emitem a mesma quantidade de U Só gera pouco Demora mais pra enviar Só que gera pinto também Deixa eu matar um corpo aqui Os ídolos Então ele tá atrás de mim Se ele vier Trouxe Trouxe Nota uns bichos aqui que tá sentando o mato Só existe Não Não sei se ele conseguiu acabar de chiar Não sei se é porque as postas que tá aqui tá ajudando, não sei, mas mesmo assim tá de boa Vocês podem ver que são mesmos daqui São os mesmos daqui E... Se eu evoluir esses caras daqui também vai ser muito bacana Então vamos lá ver Como é que eu posso fazer um solar panel O ultimate O ultimate ele pede um advance de solar panel Né? Deixa eu ver esse cara aqui eu já sei fazer ele Ou o híbrido solar panel Que é esse cara aqui data por rapaz na zona Né? Esse cara aqui eu sei que ele gera 512 EURUS por tipo Ou seja, eficiência a top-hawk mitológica Muito boa mesmo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu preciso de 3 Chouxe De 3 Chouxe Nossa senhora Falei erradinho Co-Cou-Chunk Beleza Talvez não Com certeza eu faço esse cara aqui Vou colocar 4 não Eu preciso de uma outra dessas Eu sei isso Eu evoluo todas essas Pra aqui Vai dar energia Com força pra gente Não afeta quase nada Beleza Talvez Talvez não A pausida de eu fazer isso Se eu perder uma ou outra aqui não tem problema não E como eu já disse que vocês Eu não consigo mudar pra Lose Modeling É a... Electric Range Shift e toma Shift e toma Shift e toma Shift e toma Que isso? Me choque aqui a toa Por que que eu meio choque aqui a toa? Será que é isso? Ó Ah... Eu não podia ter tirado não, cara Não, na verdade eu não vou usar mais isso Toma Toma E beleza, aqui eu vou ter que colocar alguns geradores deles, se eu fazer 4 geradores de cada um desse aqui, na amiga, eu não vou precisar de energia nunca mais nesse mapa aqui. Então é plausível que eu passe apenas 1, 2, 3, 4, por enquanto. Vamos ver o que eu posso estar fazendo sobre isso. 4. 4, 3, vou precisar de 12 chanx alguma coisa. Vem cá. Vem cá. Vem cá, eu sou. Que resposta que eu não, amiga? Respeita ou sou? Seu verme. Beleza, vou precisar de 12 chanx, 12 é aquele negócio que faz ver a mãe. Aqui. Doze dele, culture. E vou precisar de... Oito, cinco e oito. Oito dele. Pronto. É o lixo. Me diz um bico. Criando homem, mãe. Porra. o solado já tem o que mais que ele pede lápis lá azul velho beleza eu pedi aqui os quatro botes de lápis lá azul eu tenho escolhido no sistema 1,2,3,4 tem medo de um clipe aparecido beleza, já fiz o sumari aqui daqui a pouco os lápis já estão chegando o sumari está vindo estranho, já era para ficar chegado que oito? será que deu gargalo? então talvez não tenha vamos lá dar uma olhada lá não é nem nesse não será que está indo? na verdade está não, está tranquilo, está indo está lento, está indo está indo bacana que eu coloquei bastante request está dando orgulho de jogar nesse mapa estou gostando de jogar nisso está chegando, é que é lento mesmo então é o seguinte, eu vou esperar naquele mesmo esquema que você conhece daqui a pouco eu volto e beleza galera chegou aqui o cheque estava precisando os doze demorou bastante porque estava macerando os carfões tinha uma tarefa quatro aqui vem os caras quatro e beleza o chan e o maior elogio o chan tem o somário tem o somário tem o somário a loe tem o somário e vai passar o e vai passar o e não releja se é assim vai para baixo e vai para andar as festas e o que a gente tem que fazer o que é o que é o que é o que é E aí Uma aloe aqui Oi Oi cara Adeus Diamantes Que? Falta ai Ah... Lerler aqui Lerler aqui Beleza, se falta o Lerler aqui Poxa Não tava esperando por essa viu Sinceramente Eu não estava esperando por essa Estava mesmo Ficou ele, que legal Vou provar aqui Tá faltando o aloe Pra mim essa coisa é fácil mesmo, é não? Não é fácil não E através desse aqui Mas através desse aqui Não gasta tanto Fazer oito desse aqui Juntar ele depois Não gasta tanto de diamante Mas eu já fiz os Scope Chunk Scope Chunk? Vou poder virar diamante agora Porra Infelizmente vai ter que ser No fogo Vá lá Zob Vira o diamante Vai, vai Vai, vai Não adianta esse cara que eu vou colocar mais Como é que estou aqui Será que ele trabalha com o dedo da sua? Eu posso colocar aqui. Pedra? Porra? Não. Se você não tiver dano, depois ele vai acabar assim. Beleza. Eu vou ter que fazer ele ficar bem traçado. De qualquer jeito, eu tenho que gastar, pra fazer esse cara aqui, eu gasto o Plant e o Silent Plane. Vamos lá, vamos fazer dois Aeroplane. Fica pra nós dois Aeroplane. Beleza. Beleza. Bacana. Deixa eu voltar a pegar mais pra cá. Beleza. Chegou, beleza. Como é que eu preciso fazer basicamente? Vou dar de voz já longe. Tranquilo, eu tenho aqui na minha mão. E dois... Pra nós dois é... E dois e cinco. Ah, bom, o Play. Se não chegar, eu já sei que você tem que fazer. Cadê o outro Aeroplane? Esse diamante? Não sei. O que eu já faço por exemplo lá mesmo? Não vai ter problema, tá? Eu posso colocar pra aqui, né? Porque eu... 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 Eu vou... E ele pode ficar pro Play 5. Os Carvãozinhos. Vai ver. Ficou um... Agora chegar o outro agora. Beleza. Muito bonito. Damos a distinção. Começa a colocar ele a partir da distinção. que beleza Fazemos o hibrid solar, nem um deu conflito, eu vou precisar de 8 hibrids desses, vamos ver se eu tenho suporte para a fita de 447.000 mb, eita porra, tem muita mágica, e a matéria do mb, mas beleza, né? Genômica, mas tudo bem. Então é isso ai galera, eu vou esperar o mb ser fabricado aqui, e vou ter que aguardar, eu só tenho que aguardar. Então é isso ai, falou e até o próximo vídeo, fui! Mais uma coisinha galera, se você quiser se inscrever no canal Temer House, basta clicar aqui no botão abaixo, inscrever-se. E se você também quiser estar nos ajudando a divulgar nossos vídeos, clique no botão gostei, e também o adicione aos favoritos, da mesma forma que eu fiz aqui agora. E se você quiser estar recebendo mais um dos nossos vídeos, clique em gerenciar inscrições, e aqui procure o nosso canal, normalmente está próximo da letra T, clique também nesse botãozinho aqui que você vai estar recebendo e-mail com novos envios. Então é isso ai, falou e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí